Bom, não é esses manos aí que estão perdendo tempo jogando joguinho, tá ligado? E bum, para fazer trap agora. Mano, quer saber, eu não vou nem fechar o vídeo desse canal, vai ficar por aí mesmo, Deus. Salve, gurizada! Isso é a Zona Voz, fazendo mais um vídeo daquele jeitão que vocês gostam aqui no canal, família. E hoje nós vamos estar reagindo aí aos manos da Loud, tá ligado, mano? Os manos do Free Fire que estão fazendo trap, tá ligado? Os manos não se contentaram de ficar dando tirinho ali no radinho e agora migraram para o trap. Nós vamos estar reagindo aí, né, para ver o que os manos vão lançar, tá ligado? E vamos ver se ficou bom, né, família? Porque os manos manjam ali de ficar no radinho, vamos ver se agora os manos manjam da letra. E também porque está com 2 milhões de liãs. 2 milhões e... isso, 2 milhões e 600 de um dia. E um dia, de um dia. Mano, tem que estar bom, né? Tem que estar bom, mano, porque, porra, mano, ô, tá ligado? A recade para bater isso daí, tá ligado? Às vezes soa, mano. 2 milhões e meio em um dia, família. Vamos ver, né? Porque só pode estar um trabalho magnífico, mano, tá? Revolucionário trap, tá ligado? Não pode, mano. Deve estar um bagulho assim de outro mundo. Ele deve estar em 2030, tá ligado, mano? Porque eu acho que o Free Fire, ele abre a tua mente para fazer rima de um jeito que não tem igual. Mas, mano, se você gosta dos vídeos aqui do canal, se você já é inscrito, tá ligado? Já deixa aquele like fortão que ajuda demais, mano. Se você é novo por aqui, é um prazer te ter aqui, mano. Se você pareceu aqui do nada de paraquedas, não sei como é que você veio parar aqui nesse vídeo de Free Fire, que não faz nem sentido. Free Fire, Rap e Trap junto, tá ligado? Mas, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo a notificação de todos os nossos vídeos aqui, tá ligado? E também me segue lá no Instagram para você estar vendo o meu jeito de levar a vida, mano. E também vai poder ver como é que eu faço para ganhar dinheiro e estar falando tanta bosta assim na internet e estar trazendo esses vídeos muito divertidos para vocês, família. Agora, sem mais delongas, bora para o react, família. Joga esses caras no trap. BITMAKER é bom. Também não joga. Joga esses caras no trap. Não tem velocidade, só o direito que botaram för. Roubando a cena de novo, não sabe qual que é. Agora nós braça na lou, enquanto a gente quiser. O que a gente quiser, eu jogo esses caras no trap. Não tem velocidade, só o direito que botaram för. O plano ta massa. Roubando a cena de novo, não sabe qual que é. Agora nós chegamos na lua e compre o que a gente quiser O que a gente quiser É que agora eu cheguei Não foi nada fácil, caminho de pedra pra fazer vingar Trabalho dobrado, trampando virado, se eu espero eu errar Cê senta, assiste, tô bem, cê tá triste, mas vai piorar Mas vai piorar Flow tá calibrado, partiu mais um show Carro importado, a gente comprou Não foi muito fácil chegar onde eu tô Seguei meu foco, Deus abençoou Eu acho que cê vai lá Falta um pouco de ritmo na toa da vez Com o povo Mas a letra e cê ficou da onda agora Lírica assim, né? Lírica assim, né? Lírica assim, né? Lírica também Só o André que tá lá no jeito aí, ele mandou bem, mano Lírica assim, né? Lírica assim, né? Agora nós braços na lua e compre o que a gente quiser O que a gente quiser Eu jogo esses caras no trato Lírica assim, né? Não tem uma cidade só o de verdade que botaram fé Roubando a cena de novo Não me sabe qual que é Agora nós chegamos na lua e o que a gente quiser Parabéns para o que a gente quiser Caralho Então família, esse daí foi o som dos caras, tá ligado? Eu curti o som, mano O beat ficou bom, tá ligado? O beat make não tem nada a ver com a loud Hoje ali dos caras Mas, mano Esse gusto ali Que eu acho que é o mano que fez a parte Que ficou no refrão Que tá com a jaqueta laranja Eu curti, tá ligado? A parte dele ficou bem brazante Ele soube levar a música Aquele mano que eu acho que foi o Segundo a cantar ali O loud coringa Eu não curti muito a parte dele Nem a parte do último, mano Que inclusive são da loud Que eu acho que faz parte da loud mob ali Então família A minha conclusão é o seguinte O mano ali que mandou a parte do refrão Ele fez uma parte boa O loud coringa e aquele loud mob ali Eu acho que eles poderiam ter pesquisado um pouco mais Sobre o ritmo musical, tá ligado? Sobre mais como fazer um zadlib melhor E também como fazer um ritmo Procurar um flow melhor Estudar um pouco mais essa parte da música Pra tentar fazer ficar mais completa Porque porra, mano O trabalho do mano ali do refrão ficou bom Eu curti pra caralho Mas a parte do outro mano Deixou um pouco a desejar Tá ligado? Ao meu gosto Mas é isso daí Que eu tenho a falar pra vocês Tá ligado? Não sei se vocês acham a mesma coisa Deixa a sua opinião aí embaixo Porque, mano Eu tô falando que foi ruim É meio suspeito Porque bateu dois milhão Então já tô esperando os comentários do gênero Quero ver tu fazer melhor Teu som é uma bosta Mano Quero que vocês sejam criativos Se for pra xingar Seja criativo Tá ligado? Então, mano Deixa um comentário criativo aí embaixo Se tu tiver capacidade pra isso Se não tiver Não deixa nada Só deixa o seu dislike aí Daquele dia então Ou deixa um likezão Se você gostar Se inscreve no canal Ativa o sininho Se quiser ver um som melhor Só vê aí, ó Puxa, é beat safada Isso aqui, ó Beat safada Esse som, mano Tem sim um som de um mano Que sabe o que é fazer um adlib, irmão De verdade Um mano que tem musicalidade no sangue Um mano que é familiarizado com a música Tá ligado? Um mano que deu trabalho duro pra fazer um som Não é esses mano aí que Tão perdendo tempo jogando joguinho Tá ligado? E bum Para fazer trap agora Mano, quer saber, né? Vou nem fechar o vídeo desse canal Vai ficar por aí mesmo Bicho safada, quer chumar minha gang Toma rajada de leite na guela Sabe que nós não para, é o trem Se bater de frente, nós te atropela Bicho safada, tomou do meu ring Viu minha jack, ficou assim Já quer dar pulso molhada pra mim Sabe que o meu pente nunca tem fim